Nós solicitamos, nós temos de ter um começo, um início, estamos a pesquisar todas as liberações da Câmara Municipal no Conselho, as atas e as liberações que são perceptivas, não há, em termos de transparência, nenhum contrato disponível no site do município, nós só conhecemos dois de sete parques, como disse, que são posse do Estado, e que, nos dois que conhecemos, ficamos, de facto, muito preocupados, mas que, a seguir a estes contratos, vêm novas deliberações que põem em causa até os próprios contratos que, no caso mais complexo da parça liberar, o contrato foi estabelecido em 2013. A seguir ao estabelecimento do contrato, vêm inúmeras deliberações e inúmeras pausulados que eu meto para contratos, para as condições do concurso, e que pode pôr em causa, numa das liberações, espantando-nos até, que pode pôr em causa a posse e a propriedade do parque da avenida. Uma das deliberações posteriores à assinatura do contrato, pode ter implicação no, digamos, na Joia da Pro, que foi o único parque que, sem programa polis, foi construído, e é o mais antigo, e é o que tem mais movimento, que é o parque da avenida. E, portanto, isto é só algumas das coisas que nós conhecemos. Nós entendemos que deve haver uma investigação muito aprofundada e estamos a aguardar que o presidente da Câmara nos dê todos os dados, para que, depois, saibamos que tipo de investigação terá de ser feita adicionalmente, porque estes 15 anos houve uma mudança de paradigma que teve reflexos muito negativos no comércio, em economia local, nos cidadãos, nos habitantes, nos moradores, mas agora nos cofres do município. O Grande Castelo tem que, pelos vistos, pagar, sem controle, porque nós só conhecemos, reparem que andamos à quinta, em campanha, e só conhecemos, fomos dados porque nós exigimos um mês e meio de dados, ou seja, 10% dos dados. Fomos dados só no mês de julho e metade do mês de agosto. Mas não conhecemos os outros 90%. E queremos, com certeza, mais dados porque isto representa um abrupto corte das peguezinhas do nosso Conselho em investimento, representa uma forte preocupação que nós temos na saúde de financiar o município e os três governos do PSD até acham que a decisão que o Presidente da Câmara acaba de se tomar montando na agenda foi, precisamente, que sentiu-se muito nervoso quando nós começamos a investigar este assunto. E, por isso, é que não quis saber se os governos do PSD têm as suas vidas pessoais, profissionais, familiares e, como sabem, nenhum dos três têm pelos outros cá dentro e que tentam alterar, novamente, a reunião da Câmara sem qualquer tipo de pergunta ou de consensualização ou de respeito pela lei da oposição e pelas leis previstas pela Constituição. Isto significa que o Presidente da Câmara está, de facto, muito nervoso nesta matéria. Mas, nós exigimos, como disse, o PSD exige que os governos saibam tudo e saibam porque é que, neste momento, o Câmara Municipal incorre em pagamentos de milhões de euros em uma matéria que é tão pacífica de algo que é de todos nós, porque os parques apenas estão posicionados e não se percebe porque é que se vai ter que pagar mil e euros de algo que é até um mínimo e pronto. E isto tem que preocupado para todos nós e para as novas gerações.